O sistema judiciário ainda continua em pauta aqui no JG, por isso eu converso aqui no estúdio com o juiz titular da segunda vara de execuções penais, doutor Fernando Mendonça. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Guará, é um prazer receber. É um prazer todo meu. Bom, como juiz titular da segunda vara de execuções penais, antes de falar das novas instalações, eu gostaria de saber dos avanços da execução penal aqui no Estado. Eu posso garantir a você que hoje o Maranhão tem provavelmente um dos melhores sistemas penitenciários de todo o Brasil. Eu acho que nós avançamos demais nos últimos dez anos e avançamos do ponto de vista da execução penal, porque o judiciário se preparou, desde a década passada, para poder reduzir o número de pessoas que não ganhavam benefícios, que estavam represadas dentro dos presídios sem direito a livramento condicional, a progressão da pena por regime semiaberto e parou aberto. E não havia trabalho, não havia nada. Então, do ponto de vista da execução penal judiciária, a gente teve um grande avanço, porque o Tribunal de Justiça do Maranhão investiu muito ao longo desses anos. E de cinco anos para cá, a crise de 2013, 2014, terminou fazendo com que o Estado do Maranhão conseguisse recursos do BNDES e mudou a gestão a partir do atual secretário. Inclusive, eu li uma entrevista muito antiga a sua, falando sobre essa situação dos detentos aqui no Estado, em que não tinha ainda uma resolução, uma definição dessa situação deles aqui. Como é que é a situação hoje? Onde o senhor até recomendava a realização de mutirões, né? Então, é um resgate muito grande esse que a gente faz. A gente tem hoje um sistema penitenciário, onde o Conselho Penitenciário, que traça diretrizes políticas para o Estado do Maranhão, ele não é mais só consultivo, ele é um conselho propositivo e com uma legitimidade grande, uma representatividade muito grande. Inclusive, com a presença de dois desembargadores, juízes estaduais, temos representantes do Ministério Público Federal e Estadual e Defensoria Pública Estadual Federal. Enfim, uma gama de instituições que estão dentro dele. Além disso, nós avançamos muito do ponto de vista da melhoria e da construção de novos presídios, abertura de novas vagas e da melhoria da gestão. Hoje, se você rodar o Maranhão inteiro e entrar nos presídios, todos eles têm um padrão, o mesmo padrão operacional, com os mesmos fluxos, os mesmos protocolos para todas as atividades. Por quê? Porque virou um padrão. E mais ainda, a gente poderia avançar, por exemplo, na questão do trabalho e do estudo dentro do presídio. Era justamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Diante de tantos avanços, devem ainda existir percalços, pedras nesse caminho? Quais são essas pedras ainda que devem ser retiradas do caminho? Havia, no passado, um grande represamento sobre todos os aspectos. Desde, vamos dizer assim, a ausência da segurança pública para prender aqueles que deveriam ser presos. E havia também, antes dos mutirões carcerados do CNJ e da própria Justiça, lá em 2006, havia também um grande número de pessoas que estavam presos sem merecer estar presos, sem que deveriam estar presos. Nós conseguimos vários avanços aí. A audiência de custódia para poder, na porta de entrada, selecionar a pessoa que deveria ficar preso. Ou seja, qualificar a prisão, tirar da prisão aquele que não merece a prisão e deixar na prisão que deve ficar preso. Isso reduziu bastante o número de pessoas presas. Ao mesmo tempo, nós conseguimos fazer com que o Estado do Maranhão assumisse a responsabilidade de aumentar o contingente policial e, com isso, na hora que dobrou o contingente policial, dobrou também o número de presos. Talvez até triplicou. Com a audiência de custódia, a gente conseguiu fazer com que esse aumento não fosse tão exagerado. Senão, hoje, a gente estaria no sistema penitenciário com mais 20 a 25 mil pessoas presas. Então, é um trabalho conjunto de segurança pública do Estado, a Justiça, o Tribunal de Justiça? É um trabalho conjunto? É uma rede. Eu digo sempre isso, que o Maranhão, hoje, é uma referência nacional, porque, hoje, as autoridades todas trabalham no espírito da cooperação, da integração, cada qual no seu papel. Mas é uma rede de integração onde você tem o respeito, a tolerância e a maneira de buscar o objetivo maior, que é exatamente não só a reintegração social das pessoas presas, mas garantir uma segurança pública mais estável. As duas coisas se casam. Anteriormente, nós tínhamos justiça, nós tínhamos o sistema penitenciário andando para um lado e o sistema de segurança andando para o outro. Hoje, eles estão convergindo e isso está dando certo. Na hora em que a justiça criminal e todos esses órgãos de execução penal e de segurança pública começa a perceber que, do ponto de vista administrativo, é um sistema, um sistema, aí você tem o quê? Você tem, realmente, todos os passos de um sistema e todos os nós de um sistema integrados. E isso funciona. Bom, a segunda vara de execuções penais tem novas instalações, foram entregues nesta semana, onde eu ouvi falar bastante em ressocialização, em trabalho desses detentos. Então, este espaço novo é um espaço que está dentro dessa concepção de sistema. O que é que nós vamos fazer, integrados aí, justiça, executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados com seus advogados, o que é que nós vamos fazer dentro desse espaço? Foram parcerias, né? Isso aí é uma parceria, é um condomínio, vamos dizer assim. Um condomínio em que a gente, cada qual, dentro do seu papel institucional, sem renunciar à sua missão institucional, nós vamos ali tratar da pessoa que é presa em flagrante delito na audiência de custódia e ali é aplicada, por exemplo, uma medida cautelar alternativa à prisão, para que ele possa responder em liberdade o processo. O que é que vai acontecer? A partir daquele momento, segundo a mudança da lei estadual, de organização de justiça do Estado, a segunda VEP hoje é incumbida de tomar as medidas emergenciais para evitar que o descumprimento se prolongue. E aí a gente depois passa isso para o juiz criminal que vai tratar do assunto. Se evidentemente acontecer algum descumprimento, a gente toma uma medida provisória e cautelar e depois remete para o juiz que vai definir. Isso desde a audiência de custódia até a condição da pessoa em extinção de pena. Extinguir a pena, dois anos, vulnerável e é tipicamente considerado egresso. Então, nesse caso, a gente também tem a missão de acompanhar essa pessoa. Com o quê? Com políticas públicas, sociais, educacionais, hospitalares, médicas, enfim. Políticas públicas, municipais, estaduais e federais que essa pessoa tem direito. Então, nós vamos ter equipes que vão encaminhar essas pessoas para os serviços que devem estar dando assistência a essas pessoas. Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará. Está aberto aqui o convite para participar outras vezes e falar de assuntos tão interessantes como esse. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Na vara de execuções penais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.